Galera, Dripeluzas na área, passando aí pra mandar um salve pra uma galera aí do canal, ó Pra Angela Raquel e o Valentim, pra Rose Reis, pra Roseli Campelo, pro Anderson Pescador de Pelúcias Abraço meu irmão, pro Douglas, pro Duarte, pro Flávio, pra Manu pegar pelúcia, pra Rainha das Pelúcias Pra Karina Luiz, pro João de São José do Rio Preto, pro Marcos do Desafio das Pelúcias Pra Patrícia do canal Palúcia, pro Claudinei Oliveira e pro José Asteixeira Que eu não falei aqui, galera, assim, estão todos se abraçados aí pelo salve Na brincadeira de hoje, galera, deu bom, hein? Deu muito bom A gente chegou lá na máquina, olha o que a gente encontrou, ó Achamos o feixe grandão, né, que tá vindo nas máquinas aí, ó Olha ele perto do coelho, ó E achamos esse coelho do Ufos também lá na máquina Deu um pouquinho de trabalho lá pra tirar, mas a gente conseguiu tirar ele Olha ele perto do coelho, ó Bem grandão, muito top, viu, galera? Muito top mesmo Valeu a pena pegar, hein? E deu menos trabalho que o coelho pra tirar da máquina Conseguimos acertar as jogadas aí e teve sucesso Espero que vocês gostem do vídeo aí, galera Vamos com o vídeo, então Partiu o vídeo! Galera, olha o que a gente achou aqui nessa máquina Ó É um feixe daqueles feixes grandes Dá pra ver se consegue tirar ele Vamos lá, vou começar a jogar aqui, hein, galera Vamos ver se vai dar bom Tem um por cima aqui, ó A gente conseguiu tirar esse por cima E pegar ele, já tá bom Vou pegar o dinheiro Que eu não tô nem achando o dinheiro, hein, vídeo Vamos lá Vamos lá! Uhul! A máquina parece que tá zerada Se conseguisse mover esse daqui, Ju E não precisar tirar ele, era bom Olha lá Conseguisse mover ele, né? Mira certinho, Adriano Tirar os dois, né, Ju Imagina, você tá lá embaixo e limpar os dois Olha, festa forte Vixe Deve ter que pegar essa coisa feia Né? Vamos jogar aqui, ó Não, não vai não É encaixa É, galera Não vai ser fácil, não Vou jogar um pouquinho mais pra trás Aqui, ó É aqui mesmo Tira de cima, tira Mãe Olha, o visor sumiu aqui Vou jogar um pouquinho mais pra lá Agora Olha, que silêncio Ficou agora? Agora tem que ir no fecho, né? Vamos ver Vamos lá Olha Nossa, galera Pegamos ele Vamos ver se eu vou no creste aqui Nossa, galera Olha o tamanho desse bicho Que top, galera Olha aí Vamos lá, galera Deixa eu mostrar aqui no bobó dele Vamos ver Parece que tá forte Vai naquele coelho eletrônico Ah, não tá Aí, galera Vamos continuar Vou pegar uma garra pra cá Tá pra lá O pé dele tá É, o pé tá ali Mas só que se pegar a trava Nessa cara dele da frente Aqui, tira Jogação Tá vendo? Se der a trava aí nessa posição Eu acho que Tá bom Vamos lá Vamos lá, galera Concentração Concentração Se pegar ele assim Tá bom Pra fechar duas no pescoço Tá bom Aqui, ó Pra fechar duas no pescoço Vou mandar aquele de trás Vai se pegar Não, não vai pegar Não tá na trava? Tá Só desceu Espera aí Parece que não deu Mas tá perto Espera aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não sei não, hein Isso aí ali no corpo Entre o pé Pra ele erguer É Não sei não Essa garra não roda Ai, rogou Só vem até aqui Só Oi O pé dele tá afundado Tá Já vai, Elô Espere Dura que ficou pra cá Essa borrachinha, né Saiu uma borrachinha aqui, mas Tinha que cair assim Pra fazer assim Aqui, ó Ah, tinha que pegar Na orelha dele, pô Não era pra ter pegado Na orelha Oi Aí, Lu, quei embora Já Aí, me tira toda a concentração Não Hum Ah, agora vem Não fala que vem Que se falar que vem Ele não vem Nossa senhora Também se não vim, hein Poxa vida Mostra Ai, ai Galera Deixa eu mostrar aqui junto A pesca de hoje, galera Valeu ou não valeu? Aí Aí E aí